O Papa Francisco, de 86 anos, passou uma segunda noite tranquila no hospital de Emely, em Roma, e voltou a trabalhar nesta sexta-feira. De acordo com o Vaticano, o pontífice tomou café da manhã e passou a maior parte da manhã em uma poltrona, onde pôde ler os jornais. Sua evolução é regular após uma cirurgia na quarta-feira para remover aderências dolorosas na parede abdominal como resultado de uma operação de cólon em 2021. O procedimento de três horas e sob anestesia geral transcorreu sem complicações. O líder da Igreja Católica agora passa para uma convalescença que deve durar vários dias. A Santa Sé informou que, como precaução, todas as suas audiências foram canceladas até 18 de junho. O pontífice tem um longo histórico médico, que inclui a retirada parcial de um pulmão, além de problemas no joelho e no quadril. Em várias ocasiões, Francisco reduziu as suas obrigações devido ao seu estado de saúde, o que alimenta incertezas e especulações. A cirurgia desta semana não implicou nenhuma vacância, nenhuma substituição temporária do Papa no exercício de suas funções.